Você conhece a história de um muro que caiu no grito? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Moisés, que era líder dos israelitas, já havia morrido. Então, Deus chamou Josué para conduzi-los à terra prometida. E Josué, agora líder de todo o povo, recebeu instrução de Deus sobre esta terra e como conquistá-la. A primeira delas foi enviar dois espiões para Jericó, a cidade fortificada que fazia parte da terra que Deus prometeu ao seu povo. Quando chegaram em Jericó, os dois espiões entraram na casa de uma mulher chamada Raabe e passaram a noite lá. Mas o rei de Jericó ficou sabendo que dois espiões estavam na cidade e mandou entregar uma mensagem para Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa porque vieram espionar nossa terra. Mas Raabe escondeu os homens no terraço da casa e disse aos mensageiros do rei que eles já haviam partido. Ela ainda disse, corram! Eles foram para lá! Talvez ainda o alcancem! E os mensageiros partiram atrás deles. E assim que eles saíram, Raabe trancou a porta e foi falar com os espiões israelitas. Ela disse, sei que Deus deu essa terra para vocês. Seu povo causou grande medo em toda a população de Jericó. Estão todos apavorados por causa de vocês, porque ficamos sabendo de todos os milagres que Deus tem feito a favor de vocês desde que saíram do Egito. E ficou provado para todos nós que o Senhor, o seu Deus, é Deus acima no céu, embaixo na terra. Então, eu peço a vocês, sejam bondosos comigo, assim como eu estou sendo com vocês. Não deixem que nada de mal aconteça a mim e nem a minha família. E os homens responderam, sim, você e sua família ficarão a salvo, se não contarem a ninguém sobre o que estamos para fazer. Então Raabe ajudou os homens a descerem pela janela por uma corda e os instruiu a se esconderem nas montanhas por três dias. Assim, os mensageiros do rei desistiriam de procurá-los e iriam embora. E assim, poderiam seguir seu caminho. E eles disseram a ela, vamos combinar assim, amarre na janela de sua casa essa corda vermelha que nos ajudou a descer e traga para sua casa toda a sua família. Assim, poderemos proteger você e a todos que estiverem em sua casa, mas não conte a ninguém sobre nós, se não, nosso combinado será desfeito. E ela concordou e amarrou a corda vermelha na janela. Os homens fizeram conforme as instruções de Raabe. E quando seus perseguidores foram embora, voltaram ao seu acampamento e chegando a Josué, contaram a ele tudo o que aconteceu lá e disseram, sem dúvida, Deus nos entregará essa terra em nossas mãos. O povo está apavorado por nossa causa. E Josué começou a se preparar para a conquista de Jericó. E Deus deu a ele as instruções de como deveria fazer. Então, ele alertou a todo o povo dizendo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Você sabe o que Josué quis dizer quando falou para o povo se santificar? Santificar-se é se separar para Deus. É deixar em segundo plano as coisas desse mundo e priorizar as coisas de Deus em nossa vida, obedecendo fielmente a Ele e a Sua Palavra. Era tempo do povo de Deus se voltar para Ele em oração e jejum, pois Deus iria lutar em seu favor. De acordo com as instruções que Deus tinha dado a Josué, Ele disse aos sacerdotes para pegarem a Arca da Aliança e passarem à frente do povo. Você conhece a Arca da Aliança? Vou te explicar. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus no meio do povo. Dentro dela eram guardados as tábuas da lei, que foram escritas pelo próprio Deus quando Moisés subiu ao Monte Sinai. E os sacerdotes pegaram a Arca e foram à frente do seu povo. E Josué deu ordem para que parassem às margens do Rio Jordão. Em seguida, Josué convocou todo o povo para juntar-se a eles perto do rio. Quando chegaram lá, Josué conclamou a todo o povo. Os sacerdotes vão à frente com a Arca e o Senhor fará as águas se abrirem diante deles. Quando isso acontecer, atravessem todos vocês o Rio Jordão para que possam chegar do outro lado. E aconteceu exatamente como Deus revelou a Josué. Quando os sacerdotes tocaram as águas do rio com seus pés, a correnteza do Jordão foi represada, formando uma grande muralha. E assim, os sacerdotes passaram no meio da travessia e o povo atravessou o rio em terra seca. Uau! Que milagre surpreendente Deus operou no meio do seu povo! Quando chegaram do outro lado, atravessaram também os sacerdotes com a Arca e imediatamente após chegarem às margens do rio, suas águas voltaram ao seu lugar, exatamente como eram antes. Os israelitas acamparam próximo à cidade de Jericó. E nesse momento, Josué olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. E Josué perguntou a ele, Você está conosco ou é nosso inimigo? E ele respondeu, Nenhuma coisa, nem outra. Sou comandante do exército do Senhor. Então, Josué prostrou seu rosto em terra em respeito a ele e perguntou, Que mensagem meu Senhor trouxe ao seu servo? E ele respondeu, Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. E o Senhor falou com ele, dizendo, Saiba que eu darei as terras de Jericó para vocês. Vocês vão fazer assim. Marchem ao redor da cidade uma vez com seus homens de guerra. Repita isso por seis dias. Sete sacerdotes carregarão cada um uma trombeta e irão à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e na sétima vez, os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando as trombetas soarem um toque longo, todo o povo dará um forte grito. Assim, vocês conquistarão as terras de Jericó. Hum, será que o povo vai obedecer a uma ordem tão sem sentido? Parece no mínimo meio impossível, né? Que alguns toques de trombeta e gritos poderiam derrubar os muros de uma cidade fortificada. Vamos ver o que aconteceu. E assim, o povo fez, conforme as instruções que Josué recebeu do Senhor. Durante seis dias, o povo rodeou a cidade de Jericó em silêncio, sem pronunciar uma só palavra. No sétimo dia, rodearam a cidade sete vezes. E na sétima vez, quando os sacerdotes soaram as trombetas, Josué ordenou ao povo, Gritem! Ao som das trombetas e dos fortes gritos, o muro caiu. Uau! Que demais! E Josué enviou os dois homens que tinham espionado a terra para resgatar Raabe e sua família, como haviam prometido. E depois disso, a cidade foi conquistada e dedicada ao Senhor pelo seu povo. E Raabe e sua família passaram a habitar entre os israelitas, tornando-se eles sua própria família. Que história surpreendente! O povo obedeceu! E Deus esteve com eles em todo o tempo. Mesmo parecendo impossível ao homem, Para Deus, nada é impossível. Ei, você que assistiu a essa história? Sim, você mesmo! Quer assistir a mais aventuras como essa? Então se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma estreia. Até a próxima! Tchau!